O que é isso e qual a grande diferença desse conceito para as pequenas empresas aqui nos Estados Unidos? Diferentemente do Brasil, muitos pequenos negócios não fazem uma contabilidade perfeita dia a dia, com toda análise que é uma contabilidade precífica. Simplesmente, eles apuram os impostos por base da sua receita e recorrem seus impostos pelo lucro presumido, pelo ciclo nacional, enfim. Mas aqui nos Estados Unidos é diferente. Assim como aí grandes empresas fazem a contabilidade e apuram os seus lucros pelo regime do lucro real, podemos dizer que aqui nos Estados Unidos, todos os negócios têm que ter uma contabilidade, ou seja, tem que ter um bookkeeping, precisam guardar os seus books, fazer a escrituração contábil. Então é muito importante que você que está chegando nos Estados Unidos ou pensa vir para cá e talvez você não faça a contabilidade como deveria fazer no Brasil, aqui nos Estados Unidos sim você vai precisar fazer isso. E é muito importante que você conte com um profissional que entenda de contabilidade, mas afinal de contas, se os teus books estiverem errados, se a tua contabilidade estiver errada, toda apuração do teu lucro vai estar errada e isso vai te gerar muito problema na pessoa física do ponto de vista de impostos. Então, grave esse conceito, bookkeeping é muito importante para o pequeno negócio aqui na América, aqui nos Estados Unidos. Um abraço! Um abraço!